Vem aí mais uma edição do melhor evento de toda a região. Porujão 2018. La Casa de Papel, uma das séries mais assistidas atualmente, inspira aulão temático da Oficina do Estudo. Porujão 2018, fazendo referência à produção da Netflix, La Casa de Papel. O evento La Oficina do Enem terá o foco no Enem e será realizado em Sobradinho, dia 29 de setembro, no Salão Evangélico. 1, 3, 5. Agência Manchete. Comunicação independente.